Centenas de pessoas juntaram-se em Monterrey, nos arredores de Paris, para fazer o que chamaram da cimeira do clima, do povo. Organizada por ambientalistas, esta manifestação tem como objetivo mostrar que não são só os políticos que devem tomar decisões e que há pequenas coisas que qualquer cidadão pode fazer para salvar o planeta. As soluções para a crise do clima já existem. Agora é preciso mostrá-las ao público em geral, nas ruas, em casa, que o objetivo não é voltar à idade média, às velas. Mudar é fácil, podemos adaptar-nos às alternativas que salvam o clima. A reciclagem, deixar o carro em casa e usar a bicicleta, os transportes públicos, reduzir o aquecimento das casas, todas estas ideias são apresentadas nesta espécie de cimeira alternativa, com debates e palestras destinados ao comum dos cidadãos, mas também com mensagens claras aos líderes mundiais.